Não tome suco de Oropronobis! Se você não quer ter todos os benefícios dessa folhinha maravilhosa, muito rica em fibras, com um alto valor nutricional, que tem quase o dobro do cálcio que o leite animal, e muita mais proteína que a carne vermelha. Sim, aunque você não acredite, essa simples folhinha tem 25% de proteína em sua composição, sendo que a carne vermelha tem aproximadamente 20%. São proteínas diferentes, não vamos falar disso, mas essa folhinha tem, além da proteína, do cálcio, do ferro, do magnésio, muitos outros minerales e aminoácidos essenciais que são muito úteis para a nossa saúde. Então, se você quer aprender a fazer não só um suco, sino três sucos, fica nesse vídeo que te vou ensinar como. Bom dia, gente! Para quem não me conhece, sou Hugo Maquia, argentino, descendente de japoneses, e sou criador do canal Jiro Cozinhando com Sotaque. Hoje está amanecendo em Santa Catarina, e acho que vamos a tener um dia maravilhoso, como todos esses dias que estamos tendo durante essa semana. Hoje te vou apresentar essa planta, a Oropronobis. Você sabia que a Oropronobis é uma trepadera da família dos cactos? Ela tem uns espinhos que são bem perigosos. Já te vou mostrar ela quando fazemos as recetas. Ela cresce bem em qualquer tipo de solo, só precisa receber um pouquinho de sol. E o único inconveniente que temos é que se não podamos ela cada tanto, ela cresce muito, pero muito, muito mesmo. Hoje vamos a fazer três sucos com essa folha maravilhosa, que além de fortalecer nosso sistema imunológico, tem um poder anti-inflamatório muito, pero muito importante, e também combate a anemia. Vocês já viram que muitos laboratórios estão encapsulando essa Oropronobis? Mas é muito mais fácil, gente, fazer isso assim. Coma na folha de Oropronobis. É muito mais saudável. Agora vamos a começar fazendo nosso suco de Oropronobis 1.0, o mais simples de todos, aquele que você encontra em quase todos os vídeos do YouTube, que consiste simplesmente em colocar mais ou menos um copo de água no liquidificador, mais ou menos essa quantidade, cortamos meio limão, e já vamos pegar nossas folhinhas de Oropronobis. Um suquinho de meio limão. E vou pegar umas folhinhas de Oropronobis. Não tem uma quantidade exata, mais ou menos vamos a colocar umas 10 folhinhas de Oropronobis. Acho que com isso aqui já chega. Pronto. Agora simplesmente vai bater no liquidificador. Pronto. Já ficou pronto o nosso suco. Olha que bonito. Não bata ele por muito tempo, porque nós não queremos que ele oxide demais. Quanto menos ele oxidar, mais benefícios vai atraer para a nossa saúde. E como curiosidade, você sabia que Oropronobis tem um aminoácido essencial chamado tritofano? E ele é muito importante na produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. A maioria dos antidepressivos que se compram na farmácia tem a função de elevar o nível de serotonina em nosso sistema nervoso central. Olha que importante que é essa folhinha. Vamos experimentar agora. Pronto. Olha que cor bonita. Não é um suco muito gostoso. Também não é ruim. Não, não é ruim para nada. Dá para tomar tranquilamente. Mas não é aquele suco que você espera tomar todo dia. Decir, vou preparar meu suco de Oropronobis sabendo todos os benefícios que ele traz. Mas além de tudo, ele também é gostoso. Tem muitos vídeos na internet fazendo esse mesmo suco com água, limão e Oropronobis simplesmente. E a pessoa faz isso. Mas que maravilha. Não é não. É mentira. É um suco mais ou menos tem um gosto de mato. Digamos, tem um gostinho de mato simplesmente. Mas dá para tomar. Mas fica agora no vídeo que te vou ensinar nosso suco versão 2.0 que esse sim, além de todos os benefícios da Oropronobis é muito, pero muito gostoso. A Oropronobis é uma panque. Uma planta alimentícia não convencional. Vamos transformar essa panque em uma paque para que ela seja uma planta alimentícia convencional. Porque nesse celeiro do mundo que é o Brasil ainda tem muita gente passando fome e passando necessidades nutricionais. E essa planta poderia ajudar muito a todas essas pessoas. Ajudem a divulgar esse vídeo para que essa plantinha tão simples de se plantar tão simples de cultivar tão simples de colher possa chegar a maior quantidade de gente. Para fazer nosso suco de Oropronobis 2.0 vou utilizar, além do limão que utilizei no suco passado um pedaço de melão mais ou menos um quarto de um melão pequeno um pouquinho de manga uma maçã e aqui um pouquinho de gengibre um dedinho de gengibre vamos a dar-lhe um valor termogênico a esse suco que vai ser muito bom. E, por supuesto nossa folha de Oropronobis. Quando vocês tirem as folhas de Oropronobis prestem atenção no seguinte a folha tem uns espinhos olha, a ver se dá para ver bem em cada folha tem mais ou menos acho que são dois espinhos e são muito, pero muito afiados assim que tenham muito cuidado na hora de vocês tirarem as folhas de Oropronobis vocês tiram com muito cuidado elas para não se machucar porque realmente são bem parecidos com os espinhos das rosas olha, acho que dá para ver bem então vamos utilizar também umas 10, 15 folhinhas de Oropronobis olha, esse é um galinho bem novo, né? acho que é suficiente com essa quantidade de folhinhas que temos aqui então vamos a começar colocando nosso melão a manga e vamos a cortar a maçã em 4 vamos a tirar as sementes agora vamos a colocar o suco de meio limão é importante o uso do limão em nosso suco de Oropronobis não só por a quantidade de vitamina C que ele aporta que é sempre bom para o nosso organismo sino também porque a Oropronobis tem uma certa tendência a ser um pouco vaventa e esse limão faz com que ele corte um pouco essa vava que ela solta na hora de ser processada então, se puder sempre agrega umas gotinhas de limão meio limão que vai ser muito bom agora colocamos nossas folhas de Oropronobis e também vamos cortar um pouquinho de nosso gengibre como ele é de nossa casa não preciso nem descascar ele vou só cortar um pouquinho e vamos agregar um dedinho de gengibre agora vamos a bater pronto, já ficou pronto nosso suco de Oropronobis 2.0 vamos a experimentar o cheirinho está bom tem um cheirinho bem frutado a diferença do outro que tem um cheirinho mais de mato mesmo olha que cor bonita olha que cor bonita vamos a experimentar esse sim posso falar para vocês com certeza que ele é muito gostoso além de todos os nutrientes que ele tem ele é muito, pero muito gostoso agora vamos a fazer nosso Super Suco 3.0 para fazermos o suco 3.0 vou trazer uma frutinha bem diferente a groselha negra do ceilão olha que bonitinha que é essa frutinha ela geralmente é muito maior só que agora estamos em inverno e por isso ela praticamente não cresce mais ou menos ela fica desse tamanho do tamanho de um chabuchicaba e por dentro ela tem uma coração bem roxa parecida com a beterraba é muito bonita além de todas as propriedades nutricionales que ela tem assim que mesmo que ainda não estão bem maduras e que não estão do tamanho adequado olha o tamanico dessas oh está querendo fugir do tamanico que elas estão vou fazer um suco com essa groselha porque quero mostrar para vocês o bonito que é essa fruta e o importante que é desde o ponto de vista nutricional mas na frente quando este na época vamos a fazer suco com essa fruta maravilhosa e para esse nosso suco 3.0 também vou utilizar duas mazãs já que a quantidade de groselha é bem poquinha né então vamos utilizar também umas 10 folinhas de olapronobis e no final vamos a raspar um pouquinho de canela essa canela também é de nossa horta de um pé de nossa horta e um pouquinho de água pronto já coloquei as groselhas em essa máquina ah esqueci de falar dessa máquina quizás vocês muitos de vocês não conheçam uma slow schuizer é a melhor maneira de fazer um suco geralmente as pessoas utilizam um liquidificador é o que a maioria das pessoas tem em casa né mas o liquidificador a dizer verdade não é a melhor forma de fazer um suco por quê? porque ele utiliza as pausinhas de ir rotando a alta velocidade e isso faz com que o suco termine oxidando e percamos parte dos nutrientes mas enfim é o liquidificador é o electrodoméstico que a maioria das pessoas tem então podemos seguir fazendo suco no liquidificador não é a melhor forma mas é o que temos não tem nenhum tipo de problemas com a slow schuizer você praticamente o bagaço dela vai ficar sequinho quase que nem uma farofa e o sistema de fazer o suco é por meio do esmagamento e em baixa velocidade o que seria uma espécie de prensado a frio essa máquina eu adquiri faz mais ou menos uns 7 ou 8 anos por isso tem algum defeito por exemplo o local onde sai o bagaço é muito estreito então muitas vezes termina entupindo as máquinas mais modernas tem uma parte por onde sai o bagaço muito mais larga e então ela não termina entupindo ao menos isso penso eu mas é muito boa eu já coloquei aqui as groselhas do Ceilão e agora vou cortar as mazãs para depois a medida que vayamos procesando ir colocando aqui então vocês vão ver a cor maravilhosa porque ele aproveita quase todos os líquidos da fruta e também como que o bagaço vai sair praticamente seco então vamos a cortar grosseiramente as mazãs só vamos a tirar as sementes e vamos a colocar em nossa slow schuizer decidi trocar meu local de trabalho aqui porque acho que essa vista aqui é impagável pronto tiramos todas as sementes e vamos a fazer funcionar já nossa maquininha aí já está empezando a sair o suco olha que bonito vamos a colocar junto com as folhas de hora pronóvis um pedaço de mazã olha a cor dessa fruta parece parece um vinho tinto é muito bonita vocês veem que ele vai saindo o suco aos pouquinhos seguimos colocando a mazã óleo bagazo olha o bagazo da fruta praticamente sequinho e olha o coração a coração dessa frutinha olha deixou minha mão toda manchada agora vamos a colocar um pouquinho de água para finalizar e assim aproveitar todo que ficou ainda dentro da máquina mas olha esse bagazo como ele ficou praticamente totalmente seco é muito bom aproveita muito o sumo das frutas e e aqui temos nosso suco 3.0 vamos a ralar um pouquinho de canela em cima dele vamos vamos enfim as 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 espero que vocês façam alguma delas é muito bom tomar suco de orapronóvis mas mas também tomar suco com prazer e espero que esse vídeo tenha servido para isso muito obrigado tchau